Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos acompanhar a Dona Maria ali Ela vai plantar o alface Alface e o almeirão Vamos lá A Dona Maria está lá com o pezão no chão, gente Olha, de chuva e ela com o pezão no chão Ei, Dona Maria É o jeito mineiro É o jeito mineiro Você é rústico, né Dona Maria? É rústico Dona Maria, o tempo hoje está apropriado para plantar Tá, hoje está no jeito Está no jeito Aqui já está pouco Fomei umas duas vezes aqui Essa terra aqui para plantar Dona Maria, tem minhoca aí no meio Tem, tem Tem minhoca Olha lá também da minhoca É, é por causa do esterco É, é por causa do esterco É Olha, gente, as minhoca Eita Eu fui pescar lá em Santa Maria do Rio do Peixe Não achava minhoca não Só que as minhoquinhas, eu falo minhoca morta Que as minhoca feia, né? E aqui as minhoca bonita, né? Dá para pescar Ah, quando não tem nada aqui na horta Gente, só que vai no corvo e sai por aí Quem vai? Ah, eu gosto de ir muito o Alex Ah, o Alex vai pescar no corvo É, o molequinho dele pequenininho, muito pequenininho gosta Mas pega alguma coisa no corvo ali? Tem nada de milson Ele vai só manhar minhoca mesmo? É, isso Dá banho na minhoca Isso Mas não tem nada não É Eu acho que a Veneno na horta, né? Acabou com tudo Gente, tem gente que a vez veio eu filmando Fala assim para mim Ah, por que você não ajudou? Por que você não faz isso? Não, porque eu tenho que mostrar a pessoa que está fazendo, Ana Maria Ah, é Todo dia a senhora tem que fazer mesmo, né? É É Mostrar o... Fazer, então Tem que fazer, eu mostrar o que você está fazendo Tem que mostrar o que faz, né? É, mostrar o que faz Olha aí, gente Maria, já tem que fofar a terra primeiro? É, sim Ela já está fofa, né? Eu já joguei esterco, já fiz Mas na hora de plantar eu gosto de mexer a terra Mexer a terra É Gente, vai muita minhoca, olha ali Olha aqui Meu Deus, olha ali É muita minhoca Ih, não atrapalha não Não atrapalha não, hein? Não Olha isso Olha aí, gente Olha a minhocona Olha Eita, asqueira Deu até a vontade de pescar agora Pegar as minhocas e partir para o rio O franguinho gosta de minhoca Nem é que não veio aqui Olha que baileiro aqui, olha Olha É, gente Por isso que as plantas estão bonitas, né? Olha como é que está a couve, gente Olha para vocês verem Olha a cara A gente entra no mês e quer quebrar a folha Está bonita Está bonita demais Está bonita demais É, o Val levou um baita punhado Esse dia tem que catar as folhas debaixo das galinhas Sim Mas está bonita Olha aqui, Dona Maria Aí Eita É muita minhoca Dona Maria, isso aqui eu perguntei aquela vez, mas esqueci Isso aqui é açafrão? É gengibre É, a gengibre Gengibre Aí estava arrastando aqui para o rio da cebola E cortei Mas eu estou querendo cortar as folhas dela tudo, né? Porque agora ela é em junho, ela está boa de colher, né? Ah, em junho que colhe É Hum, entendi Tem que fazer quentão? Fazer quentão, aí sim Tem que fazer quentão Mas eu plantei e ainda não arranquei nem o dedinho para fazer Não arranquei não? Não Só para o bonito mesmo, que é por enquanto É, para o bonito, é É Aí, agora é o outro lado, né Dona Maria? É Olha, a Dona Maria é caprichosa, hein gente, ó Já mexeu na terra tudo de um lado Depois vai mexer do outro Gente, isso aqui que mantém a pessoa com saúde Com a mente boa Tem gente que fala, ah, coitadinha da Dona Maria está lá Nada, coitadinha de quem está no apartamento lá trancado Lá, né Dona Maria? É verdade Coitado nada, Dona Maria está vivendo a vida, né? Está trabalhando e está Olha o pezão dela no chão, gente, olha o pezão danhado Imagina um idoso da cidade fazer esse tipo de coisa Que já pega uma gripe na hora Já passa mal, né Dona Maria? Isso Dona Maria não, Dona Maria é Dona Maria é da roça É Meu ritmo é uma suave, né? É Não sei se é belado aqui Olha lá Dona Maria Não, mas acho que é o lado meu, acho que é do lado da carne É Tem que ter o lado certo É Aqui é o pezão, ficou um aqui Ah, ficou ruim ainda É Ficou mais fácil É, ficou mais fácil ainda Meu Deus, fico encantado Tanto da minhoca, gente Tanto da minhoca Olha Isso vai dar um alface ainda, Dona Maria É Vai dar um alface muito lindo Aumentar a cebolinha, gente A cebolinha está bem bonita Isso aqui no chão, gente É que a Dona Maria limpou ela Ela vai tirando essas folhas mais velhas E vai deixando as folhas mais novas Dona Maria, mas essa cebolinha que tem aqui Você não vende comer nem 10% Não Para mim é só que ela ali dá Só que ela ali dá Só que ela ali dá Só essa daqui já dá para ela Eu pranto porque Acho bonito Eu não entendi Eu acho bonito Ah, só pranto porque ela acha bonito É Aí, ó Não, que eu não gosto Sim É que não vence mesmo É, não vence É Aqui é Eu estava conversando com o senhor Diz que eu filmei ele Deixa eu ver quem foi que eu filmei Que falou para mim Deixa eu ver se eu lembro, gente Ah, é lá em Em Altamira do Paraná também O homem lá falou para mim Que ele não come nem 20% do que ele planta Sim, sim Nem 20% ele falou É verdade É, porque é o prazer de plantar mesmo Isso, isso A gente está que nem aqui E eu limpo tudinho Que nem eu venho aqui, ó Só ali Eu ponho umas 6 foes Dá para apanhar na comida Bastante, né Eu não quero apanhar tudo Joga um pouco fora É, aí é Então, como é que é? Então E a gente vai comprar um fechinho na cidade lá Aí o rato está grande Aí eu deixo o Demir cortar Sim Ah Mais de novo assim Não cortar Estragar A cimenta Ah, entendi, Dona Maria É, aí eu gosto Deixar o pedaço ali tem Mas não fui eu Aí gente, ó O pessoal de idade é assim Eles gostam das coisas do jeito deles É E não tem negócio, né, Dona Maria É, isso É, fazer as coisas certas É, as coisas certas Ah A gente vai plantar um pezinho de flor aqui, ó Que coisa mais linda Aqui vai Vai ficar junto aqui perto do Vai ficar perto do alface a flor Ah, eu não Eu não tenho vazia Para plantar, né Aí eu Planta aqui na horta Depois eu arranco e levo Planta ali mesmo, né, Dona Maria É Planta ali mesmo Olha lá, tem o beijinho Que ela plantou ali Ali tem o pé de pimentão Esse aqui eu já mostrei Noutras vezes aí Que ela falou que isso aqui é um incenso, né É um incenso Seu Paulo, parece que tem gente Que comentou que isso aqui Come ali empanado Com Sei lá, alguém comentou Que isso aqui é de planta comestível E esse aqui de baixo Aqui é o Neuvaginho É a Neuvagina Neuvalgina Neuvalgina Ah, vai pegar Ah, vai pegar as mudinhas lá, Dona Maria? É Tá, pega lá que eu vou esperar a senhora Olha, gente, aqui também Olha Mais flor ali Que ela plantou no cantinho ali Aqui mais um pé de pimenta Pimenta aqui tem gente Eu tenho uns vídeos aí das pimentas Que ela plantou Meu Deus do céu, hein Olha Ali mais flor Ali a O gengibre Ela plantou também E ela foi lá buscar Buscar o O alface pra plantar Aproveitar o tempo de chuva, gente Aproveitar o tempo de chuva Que não vai nem murchar o alface, eu acho Não vai nem murchar Ele não murchou não Não murchou não, né, Dona Maria? É Porque esse tempo eu quero ver ele murchar Não murchou nada, eu brinquei com você Que nem murchava, mas não murcha não Não murcha não Vou pegar um freguinho aqui Gente, eu comprei aqui, ó Eu fui buscar pra ela lá 50 mudas de uma E 50 mudas dessa aqui Esse aqui é o alface crespo É o crespo e esse aqui é o almeirão de cabeça Ele fecha, dá tipo uma cabeça Não é bem igual o repolho não Mas ele dá uma fechadinha, Dona Maria? Dá, dá uma fechadinha Dá uma fechadinha Aí gostoso de tirar as folhas velhas Aquilo você pica, fica Ai, é uma delícia É uma delícia, hein? Aí eu gosto que ela é amarguinha É amarguinha, é Não, só tem que picar dentro d'água Não picar amarguinha Aí se a gente picar Às vezes fica amarguinha Eu gosto de amargo, gosto de giló, gosto de jiribéba É, não, o giló não gosto não Você não gosta de giló não? Não, amarga Eu amo giló Ah, é o giló Pimenta pra plantar E a semente de abóbora Fazer o buraquinho Fazer o buraquinho Era um cabinho de baçora É o Diniz, quem guarda acha Ah, quem guarda acha Guardou, achou É por isso que é ruim Dois, três, mexer É Que um guarda no lugar Guarda no outro, né? É isso E a senhora gosta das coisas Cada um no seu lugar É, cada um no seu lugar É Estou aqui misturada Se eu apontar uma faça aqui Eu acho que eu vou apontar uma faça do meio Eu não vou falar nada, Dão Maria Não entendo de nada Ah Só entendo de ver os outros ver Só entendo de ver os outros plantar Ah, vai empurrando Uma espécie de alface Aqui vai plantar alface almeirão ou só alface? Só alface Aí depois, quando eu acabar de plantar Aí eu planto pra lá Ah, então vai ser o alface primeiro E depois o almeirão Isso Mas vai ser aqui no mesmo canteiro Aqui É, no mesmo canteiro Ah, no mesmo canteiro Hum Olha que cebola linda, gente Também com um esterco desse Quero ver não ficar bonito É, verdade É Olha lá o alface Que ela Já vem as mudinhas prontas Gente, é Foi comprado Sem muda, né, Dã Maria? É, sem muda Sem muda ficou 25 reais Vai sair o que? Cinco centavos por muda, mais ou menos? Ficou mais ou menos Não, não sai isso não, Lins Será que não? Não Deve 5, 50 É, tem que fazer as contas aí, gente Eu sei que sem muda ficou Ficou 25 reais Sem muda Então, mas não sai isso não Cinco centavos Você acha que não sai nem cinco centavos? Não, não sai não Acompanhar a Dã Maria Hoje deu certo, gente Dia de churroso hoje Hoje nós já Limpemos ali Sete frangos Hoje Sete frangos Quando que na cidade a pessoa vai ter Na cidade a pessoa vai poder fazer isso, né, Dã Maria? É, verdade Ah, ela planta o que? No caso, um palmo cada um, Dã Maria? Sim Você planta a aveia Forma muito nela A aveia planta a aveia Gente, não vou nem oferecer ajuda Porque se eu fizer ali um buraco mais perto Dã Maria já vai falar Não, não é assim, né, Dã Maria É Ah, não Eu tô brincando Deixa ela fazer do jeito dela ali Vamos só acompanhar Dã Maria Então Maria, se ela chega a precisar aguar a planta, às vezes, não? A horta? Sim Ah, agua quando não tá chovendo, então é aguar, então É, tem que aguar Aí eu aguo todo dia de tarde, ela agua Todo dia de tarde? É Porque aí amanhã, se... Aí aquela água puxa a umidade, né? Ah, sim Puxa a umidade Entendi O dedão sai do jeito dela É, o dedão que é o jeito dela A mão, né? É Então Maria, essa hora é difícil ficar doente? Sim Tipo assim, pegar gripe, essas coisas? Sim, sim É difícil, né? Não, não É difícil É difícil, né? É difícil Também tá direto com a natureza, né Maria? É Nossa, graças a Deus É É difícil Aí gente, tem muita gente que fala Ah, quer levar meu pai pra cidade Fica lá na roça sofrendo Esse canteiro vai ser a conta dessas mudas Desentendi, dona Maria O canteiro vai ser a conta dessas mudas Ah, é? É Pelo jeito que eu tô vendo Eu não tô plantando tão... Tão... Quando a senhora compra, a senhora compra de 50, 50 Ou a senhora compra mais? Às vezes eu vou plantar bastante Eu... Compro até de abandeja Ah, até abandejona Até abandejona eu compro Ah Dã Maria, esse alface plantando agora Quanto tempo vai tá bom, mais ou menos? Ah, eu acho que uns 50 dias já tá bom Uns 50 dias? É, se for assim, velar bem seladinho, né? Sim Aí é Uns 50 dias, 60 É, já vai tá bom daí Ó, gente Tava chovendo, agora se desviu bastante Agora deu uma... Deu uma estiadinha, né, dona Maria? É, agora deu uma estiadinha Vai dar pra plantar Ó, ó, aqui tá perigoso cair Tá perigoso cair, cuidado, dona Maria Mandar um abraço pro pessoal aí Que curte o canal Simplão de tudo, hein, gente Que gosta de ver a vida simples A vida da roça A lida A lida da roça é assim, gente Tem serviço até com chuva, né, dona Maria? É, não tem Querendo trabalhar Tem serviço pra tudo O coetinho tá na hora de plantar A raizinha dele, ó Hum Primeiro a gente sameava Pra depois arrancar mudinha, né? Uhum Aí era... Morria muito Agora essas umas não Essas umas... Beleza É Aí você não morre nenhum pé? Não, morre nada É? Hum Acho que de lá pra cá Vamos ver quantas mudas cada Ah, vai ser quatro mesmo É, quatro mesmo É, quatro mesmo Depois que ela cresce, ela fecha tudo, né, dona Maria? É, fecha tudo, isso Fecha tudo, gente Pra plantar milhaga pra poder depois ela fechar Vai ser quatro mesmo Aqui o almeirão O almeirão não plantou ainda não Primeiro o alface Se quiser conhecer onde morre Está feito convite Um lugar como esse ninguém Poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequenino É banho, é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando arrumar Eu sei que a madeira Não é de primeira A boa era cara Eu fiz Foi de vara A boa era cara Eu fiz Foi de vara Não, tá bom Bom, gente Que já praticamente finalizou Já, né, dona Maria? É, já A dona Maria só está Colocando as mãos no meio Pra poder Terminar O almeirão também é ao mesmo tempo Do alface O almeirão demora mais Ah, demora mais Deixar a cabecinha, né? Ah, porque tem cabeça, né? É Não é a cabeça que morre pôs, sabe? Mas eles fecham assim Dá o pé grande assim Mas o miolo assim fecha Ah Maria, mostra a mão pra nós ver As mãos sujas aí Mostra pra nós a mão Mostra pra nós as mãos aí Ó Deixa eu ver Pisa bem no meio aqui, dona Pra não estragar Tá Aí Aí, tá bom Eita Olha como é que está o barro aqui, gente Então, Maria, essa terra também Que é boa desse sítio também, né? Sim, sim Olha, gente Faz barro mesmo Barro mesmo É Pra em riba, a terra é mais mistra, né? Sim Agora aqui embaixo É melhor É melhor a terra, né? Mas beleza, pessoal Até os próximos vídeos aí Se Deus quiser Aqui está inchada a dona Maria a trabalhar Ó A inchada dela aqui, gente Ó Eita, dona Maria é carpe mesmo, gente Gente Gente, depois eu nem mostro O alface grande pra vocês aí Aqui os 40 dias Tá grande, né, dona Maria? É, tá Os 40 dias Mostrando sempre as coisas simples da roça E hoje foi aqui Mais uma vez Aqui no sítio da dona Maria Aqui da casa de chão Falou, pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí Ah, é Verdade Olha aí, Edmilson Ó Primeiro eu tenho a planta aqui na horta Tá grande Eu levo pro lugar que eu quero Ah, sim A planta foi ali É Ali Depois leva ela pra lá Depois vai mudando, né, dona Maria? Isso Vai crescer aqui Ai, Deus Vai sobrou Três Seis Oito mudinhas Oito mudinhas É Então vou fazer uma saladinha deles Não, vamos plantar ele É Ele melhor, né Sai, melhor Sai Aí que ele vai crescer Vai dar maçã É Vai render, né É, vai render Não pode mudar a fonte Sim Mas eu vou fazer Você sabe o que eu posso fazer? É Pois eu vou lá embaixo Eu vou lá Eu vou lá Pega o facão Aham Uma má de mão Aham Aham Cá estou me perguntando Se a missão que tenho aqui É cantar, fazer chorar É cantar, fazer sorrir É viajar na saudade Enquanto ela existir Está preso no presente Sem chances de fugir Nem sei explicar direito Trago o passado no peito Sempre pertinho de mim Pensamento traz Tudo o que se quer O galo cantando Cheiro de café Pensamento traz O que quero ouvir Show da passarada Tem horas que eu viajo Por uma estrada de chão Que criada pelo tempo Sol me na imensidão Onde deixou minha vida Rastros de recordação Cada lembrança indicando Sempre a mesma direção Então sigo sem canseira E vejo abrindo a porteira Voltando pro meu sertão Pensamento traz Pensamento traz Isso tudo aqui É minha história Que não esqueci Pensamento traz Tudo o que se quer O galo cantando Cheiro de café Pensamento traz O que quero ouvir Show da passarada E o gado mugir Pensamento traz O que quero ver Todo colorido O meu pé de pé Pensamento traz Isso tudo aqui É minha história Que não esqueci Sentei na beirada Na velha estrada Rajeando a mata Na encosta da sede Na minha paragem Eu olho a pastagem E noto a vantagem Que tem essa terra Capim que é vissoso No solo agiloso E o meu pai saudoso Fez um bananão Agora a baixada Virou invernada E vejo a vacada No colcho de sal No tronco caído De um velho angico Eu pensei comigo O tempo que faz Na nossa morada Não vejo mais nada Do nosso passado Nem sequer sinais Por ser agregado E o patrão desalmado Se viu obrigado Meu pai se mudar A renda que vinha Pras bocas que havia Um jeito não tinha De se alimentar Lembrei de criança Meu tempo de infância De quanta pujança Que tinha meu pai Sua face marcada Da luta encansada Que teve na enxada Da mente não sai Como é que podia Ter tanta alegria Que sempre trazia Tardinha voltar E sem sofrimento Ele achava tempo Naquele momento Com os filhos brincar Um rancho de palha E parede de adobe Foi o que aqui pôde Minha mãe possuir Mas era encantada Não pediu mais nada Do que a meninada Que Deus permitiu Como ela adorava Nos assar biscoito Nós éramos oito Sem o que morreu Quatro moçoilas E um fora de hora Dos três na escola O mais velho era eu A triste partida Que abre as feridas Quando a despedida Eu volto a lembrar A mãe na saída Conforta as crianças Mantendo a esperança Que vai melhorar Na carroceria Eu junto aos brinquedos Um pouco de medo De tudo enfrentar Mas tinha comigo O herói destemido Meu pai, meu amigo Me ensina a lutar Mas tinha comigo O herói destemido Meu pai, meu amigo Me ensina a lutar Se quiser conhecer onde moro Está feito convite Um lugar como esse Ninguém Poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequenino Rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando arrumar Eu sei que a madeira Não é de primeira A boa era a cara Eu fiz Foi de vara A boa era a djanga A boa era a cara Eu fiz Foi de vara A djanga Terra boa Aqui onde moro Tem piquete de grão Eu cavalo Eu cavalo Tordilho de sela E uma Muga Boana Também fiz com estiva Um paiol e um chiqueiro Por dentro pus rego d'água Para fazer o lameiro Uma grande mangueira Eu quis ao lado plantar Pra nessa fartura De manga madura Eu ver a porcada A custo de nada engordar Eu ver a porcada A custo de nada engordar Lá na pica Verá o monjou Pra socagem dos grãos Tem o tacho Também a pornalha Onde faço o sabão A moenda de cana Dois bois na canga puxa Dois garrotes que agora Vou começar a avançar Aqui sempre eu consigo Viver do jeito que quis Eu posso sentir Não há de existir Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer Onde morro Está feito o convite Onde o seu é Onde pode ser mais feliz Onde pode ser mais feliz Onde pode ser mais feliz